Música Bom dia pessoal Hoje nós estamos em Braquinha Ocona E hoje viemos conhecer uma praia diferente Riviera Já falei que é na Riviera del Conero? É a praia de San Michele Tô cansada porque não se chega nem moto, nem carro Só o ônibus que desce E eu vou mostrar pra vocês a vista daqui de cima A gente faz um caldo, um caldo, um caldo exagerado Olha o Domenico, Mimo Então gente A gente vai ter que descer aqui Mamãe meu Andiamo 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 Gente O Domenico tá bravo Tá com raiva Porque tem que fazer todo esse percurso a pé Vamos ver como ele está nervosinho Amore Você é nervoso? Amore? Amore Fala alguma coisa pras pessoas em casa Vai tesouro Vai tesouro Amore E eu não tenho que falar nada, né? Por quê? Porque eu sou cansado Olha, viu? Aqui é gente Aqui é passear pra andar na praia, né? É Dois quilômetros Passear Gente, é foda, né? É tabaco Olha lá gente Muita emoção agora Eu vou fazer uma estradinha aqui, olha Dia de chuva Isso aqui deve ser uma beleza Então pessoas Enquanto eu caminho aqui Eu vou falar pra vocês Um pouquinho sobre A Riviera del Conero, né? Muitas pessoas às vezes me escrevem Que tá indo pra Grécia Ou tá indo pra Croácia E quer passar uma noite em Ancona Mas não sabe se ficar Na zona de Porto Novo Ou se ficar na zona de Aqui, no Mano, na Cirolo Eu gosto mais dessa zona aqui de Cirolo Por quê? Porque à noite tem muito mais Pessoas Nas ruas Tem muito barzinho Tem muito restaurante É bem legal à noite Enquanto que Porto Novo É muito apreciado Dos alemães Dos franceses Só que assim É muito tranquilo É... Um outro dia Quem sabe eu faço um filminho Assim Sobre Porto Novo É... Aqui essa praia aqui De São Michele Tem São Michele E tem Sassinieri Nossa Sassinieri Significa Pedra Pedra preta, né? Sassinieri Eu não conheço ainda Também não conheço São Michele Mas todo mundo já falou pra mim Não Vai em São Michele Que é muito linda É muito linda É uma das praias Da cidadezinha de Cirolo Se alguém tiver oportunidade De vir pra Ancona E... Ups! Peraí que o... 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 Linda 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 Olha Olha lá O outro Todo apressadinho Gente Para tudo Olha só Esse mar Que está atrás Dessas árvores Coisa linda Ai, tô ficando doida Gente Então, minha gente Vocês estão preparados Para ver Que belíssima Essa natureza Olha lá Olha lá Vamos lá Olha que lindo Olha lá A estradinha Que tem pra descer As escadinhas Porque aqui é um morro, né Riviera del Conero Monte Conero Então a gente desce O morro abaixo Né Só faltou um Um sambão Para descer o morro Olha lá Gente Que beleza Finalmente Chegamos na praia Quero agradecer A minha amiga Jéssica E ao Rafael Rafael Pela dica de praia Vergonha, né Morando aqui Ouvi falar Nunca tinha ido É lindo Mãe amore Vabbé com'é Quest'acqua Gente, olha a cor d'água Guarda tricolor Gente, é lindo demais aqui Tudo isso em menos de 20 quilômetros Em menos de 15 quilômetros de casa Gente, agora não sei que horas são Mas a cor d'água mudou Olha a gente Olá Agora Vol gases A 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 Obrigado.